Num evento aqui em São Paulo, o ministro da Fazenda, Henrique Meireles, disse que, apesar da crise política, a reforma da Previdência deve ser aprovada no mês que vem. O ministro da Fazenda participou de um evento promovido pelo Grupo Estado, que premiou as empresas que mais se destacaram no país. Meireles aproveitou para enfatizar que a economia brasileira está saindo da recessão e que o desemprego vem revertendo a tendência de alta. Em entrevista coletiva, disse que, apesar da crise política, acredita na votação da reforma da Previdência em outubro. Segundo ele, o produto interno bruto potencial médio do Brasil é de cerca de 2%, mas com a aprovação das reformas, chegaria a 3,7%. Aprovada a reforma da Previdência, com o teto de gastos, com toda a agenda de reformas microeconômicas aprovadas até o final do ano que vem, nós teremos, pelas próximas décadas, a possibilidade de estar crescendo em uma faixa de 3,5% em média, um crescimento potencial, mas, de novo, isso não é para os anos seguintes e podendo chegar até a números superiores a esse. O governo tem pressa para aprovar a reforma da Previdência desde que enviou a proposta para o Congresso no fim do ano passado e vem reafirmando que ela é fundamental para a melhora na economia. Ao passar em comissões da Câmara, o projeto original sofreu várias alterações e está parado desde maio, esperando ser colocado em pauta pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM. A PEC exige o apoio de ao menos 308 deputados e votação em dois turnos para seguir para o Senado. O número é bem superior aos 263 parlamentares que apoiaram Temer na votação que definiu a rejeição da denúncia contra o presidente. Durante a coletiva, o ministro da Fazenda também negou que tenha recebido um convite oficial do PSD para que ele seja o candidato do partido à presidência da República nas eleições de 2018. Ontem, a bancada federal do PSD disse que Meireles atende aos requisitos para o cargo e que como comandante da economia também se credencia junto à sociedade e ao mercado. Eu estou hoje 100% do tempo concentrado na minha atividade como ministro da Fazenda.